Olá, meus amados! Seja mais uma vez bem-vindo ao meu canal, Patrícia Costa reza comigo. Inscreva-se neste canal, assim você me ajuda a espalhar a Palavra do Senhor através do Evangelho Diário e a espalhar orações através de tantas orações que são postadas diariamente aqui neste canal. Hoje nós estamos aqui para o nosso projeto do Evangelho Diário. Hoje é segunda-feira, dia 9 de dezembro. Iniciemos então a leitura do Evangelho. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém! O Evangelho de hoje está no Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos do 17 ao 26. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Um dia Jesus estava ensinando e à sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico num leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo. Mas não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito, no meio da assembleia, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse, Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo, Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados, senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo, Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer, teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda? Pois, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico, eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. Imediatamente, diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e cheios de temor diziam, Hoje, vimos coisas maravilhosas, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É maravilhoso mesmo o que acontece nesse evangelho de hoje, porque é algo assim, fora do normal. Jesus estava ensinando para os fariseus e para os doutores da lei, que vieram de vários lugares para ouvir os seus ensinamentos. E eles já estavam maravilhados com o que eles viam, porque Jesus, ele ensinava, ele curava as pessoas. E veio então, justamente, esse coitado desse paralítico, carregado na sua maca, nesse leito, pelos seus amigos. Aqui a gente já extrai como é bonito o valor da amizade. E essa pessoa, ele não ia conseguir chegar até Jesus de jeito nenhum sozinho. Não existia cadeira de rodas para um paralítico andar na época de Jesus. Então, ele dependia dos outros. Ele dependia que alguém levasse ele até Jesus. E o lugar estava lotado de pessoas. E eles não conseguiam entrar. Então, olha que lindo, primeiro, vamos guardar aqui o primeiro ensinamento para hoje. O valor da amizade. Ele precisava, nós dependemos dos outros, gente. Ele precisava dos outros. Mas nós somos o paralítico, às vezes. Quantas vezes você precisa dos seus amigos, da sua família? Você depende deles. Sozinhos nós não somos ninguém. Deus não nos fez para viver sozinhos, para viver isolados. Nós necessitamos da ajuda dos outros. Hoje, pode ser que você seja o paralítico. E precise, o paralítico entre aspas, né? Não que você não ande. Mas você precisa da ajuda dos outros para ir até Jesus. Peça ajuda. Peça que os outros te ajudem, te levem. Se você hoje se sentir incapaz de ir até Jesus, liga para alguém e fala, você pode passar aqui e me levar para a igreja? E hoje, pode ser também que você seja o amigo que vai levar alguém. Se você tem uma pessoa que você sabe que precisa de ajuda, leve, seja esse amigo que levou o paralítico a Jesus. Não deixe o seu amigo sem ajuda. Não deixe ele ficar sozinho. Essa é a primeira lição que a gente extrai hoje. A segunda lição. Jesus, quando vê a fé desses homens, eu imagino que são quatro homens para descer o paralítico pelo telhado. Porque assim, eles devem ter amarrado a cama dele, a maca dele, em quatro cordas, ou pelo menos em duas cordas, e ser duas pessoas muito fortes. Mas vamos imaginar que eram quatro homens que foram ao telhado, destelharam para poder descer essa cama. Então, olha que coisa assim, né? Diferente, que coisa inusitada. Que eles tiveram essa ideia para conseguir chegar até Jesus, atingir Jesus ali no meio de onde ele se encontrava. Por ele estar tão cercado de pessoas, vamos descer a maca pelo telhado. Aqui é a segunda lição. Quando a gente não consegue de um jeito, tentemos de outro. Às vezes, por aqui parece impossível. Eles indo com essa cama, os quatro amigos e levando o paralítico, né? Eles olhavam por todos lá, mas aqui não dá para passar, aqui também não dá. Ah, não, é impossível. Eles podiam pensar, né? Desistir, falar, não, vamos embora. Aqui a gente não vai conseguir de jeito nenhum. Eles tiveram a ideia. Vamos tentar por outro lugar? E foram para o telhado. Então, quando você está com problema para resolver aí, e às vezes aquilo te parece impossível, chama os seus amigos e fala, gente, como que nós vamos poder dar jeito aqui? Não, aqui é impossível. Alguém pode virar e falar assim, não, mas a gente pode tentar por aqui. Vamos abrir o telhado? Abre o teu telhado. Se você está hoje com um problema e não está conseguindo encontrar a solução, abre o telhado e fala, eu vou descer pelo telhado, eu vou fazer isso. Olha que coisa bonita que esses amigos fizeram. Eles não desistiram. Não desista, irmão. Não desista. Procura outra saída. Tenta abrir a sua mente para outro jeito de encontrar um lugar, uma saída. Existem outras alternativas. Essa é a segunda lição para hoje. E a nossa terceira, para o vídeo não ficar tão longo, porque existe muito mais para dizer, mas vamos encerrando aqui. Quando Jesus cura o paralítico, ele não cura primeiro a doença física, ele cura a alma do paralítico. Porque a primeira coisa que ele diz, olha o tamanho da sua fé, os seus pecados estão curados. Então, ele cura a alma. Ele limpa os pecados desse homem. E aí, os outros mestres da lei, doutores murmurando, falam, mas como você pode perdoar os pecados? Só Deus pode perdoar. E aí, ele quer mostrar que ele é o filho de Deus. Ele também é Deus. E ele tem poder de perdoar os pecados. Então, ele questiona. É mais fácil eu dizer para ele que os seus pecados estão perdoados? Ou dizer para ele, levanta e anda? Mas para que vocês saibam que eu tenho poder para perdoar os pecados, ele diz para o homem. E aí, ele cura o homem pela parte física. Pega a sua cama e anda. E o homem é curado. Mas antes dele ser curado, nas suas pernas que não andavam, ele foi curado lá dentro. A cura mais importante, irmãos, que nós podemos receber de Jesus, ela não está aqui na parte física. Ela está dentro de nós. Ela está na nossa alma. E sabe por quê? Porque a parte física, ela vai morrer um dia. Ela vai ficar aqui. Mas a alma, ela não tem fim. Ela é eterna. Ela vai para o céu. Então, se você tem um problema físico, a gente deve desejar a cura para ele. Peça a cura. Jesus pode te curar. Ele tem poder para isso. Mas acima de tudo, peça a cura da tua alma. Peça a tua cura por dentro. Essa é a cura que Jesus quer em primeiro lugar dar para nós. Todos nós. Eu não tenho nenhum mal físico. Eu posso andar. Mas eu tenho muitos males dentro de mim que precisam de cura. E eu sei que Jesus Cristo tem poder para me curar por dentro. Para curar você. Então, peçamos a cura da nossa alma. E a cura física também. Porque ele cura o paralítico. E ele sai andando. Encerramos hoje a nossa reflexão assim. Se você quiser acrescentar alguma coisa, coloque aí na nossa partilha, nos comentários. E peçamos então que Jesus, essas três lições, que nós sejamos o amigo ou que nós precisemos de ajuda, tenhamos amigos para nos levar a Jesus. Que nós procuremos outras alternativas para resolver aquilo que a gente não encontra saída. E que nós peçamos a Jesus a cura da nossa alma. E a cura física também. Encerramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a sua segunda-feira e a sua semana sejam abençoadas. Até amanhã.